A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 2 a 16 Naquele tempo alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento No entanto, desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne Assim já não são dois, mas uma só carne Portanto o que Deus uniu, o homem não separe Em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra Cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro Cometerá adultério Depois disso traziam crianças para que Jesus as tocasse Mas os discípulos as repreendiam Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse Deixai vir a mim as crianças Não as proibais Porque o reino de Deus é dos que são como elas Em verdade vos digo Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele E abraçava as crianças e as abençoava Impondo-lhes as mãos Querido irmão, querida irmã Hoje é domingo, dia do Senhor E este Senhor de nossas vidas Toca num assunto extremamente delicado Ainda que existam leis civis que permitam o divórcio É bom que nós saibamos de novo que a lei de Deus não mudou Muitas pessoas assumem uma forma de vida Que não corresponde à lei de Deus E depois Começam a reclamar como se a igreja Estivesse discriminando Quando foi a própria pessoa que tomou decisões Baseadas no mistério da sua própria liberdade E aquilo que nós fazemos Tem as suas consequências Tem os seus resultados Portanto o grande apelo que nosso Senhor nos faz No dia de hoje É de uma fidelidade À lei de Deus As normas do Senhor Não são Para o nosso prejuízo Não causam mal Ao contrário São fontes de vida De liberdade E de alegria Abramos o nosso coração Para entender Aquilo que é o plano de Deus A nosso respeito Palavra de vida eterna O que é o plano de Deus 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 É o plano de Deus